Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim resolver com vocês aqui o problema da falha na transferência, que pode ser conhecido também como erro no saque ou erro de saque. Vou aproveitar também e fazer uma retirada junto com vocês aqui ao vivo para ver o que dá, enfim, tudo certo ou não. Vamos acompanhar. Gostaria de convidar vocês para participarem dos grupos de Telegram e de WhatsApp que a gente está deixando aqui na descrição do vídeo para vocês poderem entrar, trocar uma ideia, realmente divulgar os códigos de vocês. E a parte de trocar uma ideia é interessante porque você acaba sabendo dos bugs que estão acontecendo em tempo real. Muitas vezes se você estiver sozinho e acontecer um bug, você pode acabar ficando desesperado achando que é só com você, quando na verdade é uma coisa geral ali do TikTok. E, por exemplo, hoje mesmo está acontecendo um bug muito chato de uma dificuldade enorme de entrar convite, entrar indicação. E, realmente, assim, é nessas horas que vale a pena você não estar sozinho, senão você fica maluco desesperado. Pensa até em fazer outra conta no TikTok sem ver que isso aí é geral. Vamos lá no TikTok, então. Vou até aproveitar para mostrar o bugzão geral que está dando. Olha só, relataram o problema. E olha só, olá, pedimos desculpas pelo incômodo causado. O sistema detectou comportamentos anormais de seu dispositivo ou conta e algumas das funções estarão limitadas. Por favor, siga as regras do programa de TikTok bônus disponíveis no seguinte link. Para participar do programa, obrigado pela sua compreensão. Então, pessoal, tem muita gente com medo que não vai nem conseguir sacar por causa disso, inclusive. E vou mostrar para vocês que, enfim, por enquanto não tive problema nenhum, apesar de ter recebido essa notificação terrível aí que eu acabei de ler para vocês. Meus pontos estão entrando. Está entrando um ou outro convite. Muito difícil mesmo entrar convite hoje, mas, enfim, acaba que está entrando. Uma hora entra. Mas, enfim, não é a quantidade de pessoas que eu estou acostumado a convidar. Realmente está muito abaixo do normal para o que eu divulguei. Enfim, eu acho que seja um bug. Mas, vamos lá para a solução, pessoal. A solução é a seguinte. Você vai em eu, no canto inferior direito. E no canto superior direito, você vai em três pontos. Aperta aqui e você chega em configurações e privacidade. E aí você vai procurar por cachê e dados de celular, que fica um pouco embaixo, coloquei aqui no topo da tela. Aperta em liberar espaço. E aqui você tem cachê e downloads. Eu aconselho vocês a liberarem os dois. Limpe os dois. Vamos lá. Cachê, limpar. Limpar cachê, limpar. Downloads, limpar. Excluir downloads, limpar. Pronto, pessoal. Só isso aí já resolveu para mim. Já consegui realizar meu saque. Vou até mostrar o histórico de saque daqui a pouco. Todos os saques sem erro nenhum, sem problema nenhum, sem falha na transferência, sem erro de saque, etc. Tem também uma outra solução mais profunda aqui para vocês, que fica nas configurações do aparelho. Aí, pessoal, você vai procurar por aplicativos. Já dentro das configurações do aparelho, você vai procurar por aplicativos. E nos aplicativos, você vai procurar pelo TikTok. Fica lá embaixo porque é por ordem alfabética. Então, aqui, pessoal, TikTok. Armazenamento. E aqui tem duas opções. Limpar dados e limpar cachê. Aconselho vocês a não apertar e limpar dados, porque quando você aperta aí, você acaba fazendo log off sem querer, porque ele limpa os dados também do seu login. Aí você faz log off sem querer, o que é muito ruim para o TikTok, porque o TikTok é bugado com esse negócio de você ficar fazendo log off e login de volta. Por exemplo, quando você está no meio de uma missão, você está lá fazendo progresso e tal, numa missão, de repente você faz log off. Quando você faz login de volta, é o maior desespero, porque a missão nem aparece mais. Então, enfim, eu aconselho vocês a não fazerem isso de limpar dados. Não apertem limpar dados. Como vocês podem ver, tem 11,19 MB de cachê aqui. O que não estava sendo apontado pelo TikTok mais. Pelo TikTok está tudo limpo, está tudo zerado. Ou seja, essa aqui é uma limpeza que encontra uma quantidade maior de cachê do que o próprio TikTok. Vamos apertar, então, e limpar cachê. Pronto. Limpo o cachê. Zero bytes de cachê. E é isso aí, pessoal. Isso aí, com certeza, resolve a maior parte dos casos, de longe. E uma outra dica que eu gostaria de deixar também é que se você já tem uma conta do TikTok original e pretende criar uma conta no TikTok Lite, cria essa conta do TikTok Lite com dados diferentes do celular já utilizado na conta do TikTok original e também endereço de e-mail já utilizado na conta do TikTok original. Usa outros. Usa outro celular e usa outro endereço de e-mail na sua conta nova do TikTok Lite. Então, pessoal, vamos lá voltar no TikTok para ver esse negócio do saque aí em tempo real. Vamos ver se vai dar falha, vamos ver se vai funcionar. E é isso, pessoal. Vamos lá. Apertar aqui, ó. R$ 403,00. Vamos selecionar Sacar e Sacar agora. Aí ele pede para você confirmar. Vou apertar aqui, Confirmar para Sacar. Pronto, pessoal. Diz aqui, saque em andamento. O dinheiro deve chegar em um dia útil. Vou até apertar em voltar a página inicial. Pronto, está zerado o saque. Ficaram apenas os centavos. Vamos lá no Paypal, né? Porque os meus saques do TikTok para o Paypal sempre foram imediatos, com exceção de uma vez, que demorou aí uma hora e meia. Mas na maior parte das vezes, de longe, é tudo imediato. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, chegou já. 4 de junho, 4 de junho aqui. Sexta-feira, 4 de junho. 4 de junho, chegou esse valor de R$ 82,87. Vou até aproveitar para sacar já, mas isso aí realmente já está confirmado para vocês. Tem muita gente que estava pedindo para fazer esse saque no mesmo vídeo, contínuo, e está aqui para vocês. Eu realmente fiz a solução do limpar cachê direitinho, como deve ser feito, e está aí o resultado do saque, sem falho, sem erro nenhum. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, se não for inscrito, e estamos juntos aí na renda extra. Valeu, um grande abraço.